Vazou a gameplay do Barril de Bárbaro, cara! Se você não viu ainda, essa é a hora aqui no canal Bruno Clash. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, agora eu vou falar pra vocês um pouco sobre o Barril de Bárbaro e também mostrar, cara, gameplay vazou do Barril de Bárbaro, mano. Vamos fazer o seguinte, eu tô aqui na minha conta, aqui no Clash Royale, vocês estão vendo aqui, ó. E é o seguinte, eu tô aqui na Montanha do Porco, que é onde foi liberado aí o Barril de Bárbaro, que vai ser lançado aí em 20 dias. Até aqui, ó, ele rola, levanta e causa danos a tudo que estiver pelo caminho. Depois se quebra e surge um Bárbaro. Como isso é possível? Ele é uma carta épica, tem 180 em dano de área, 63 direto na coroa, na torre da coroa, e também aí, alvos somente terrestres. Largura aí é o alcance, né, pelo alcance 6.5, e a largura 3.9. Ali 3.9 deve ser o estrago que o Barril faz quando ele cai. Vou mostrar pra vocês melhor aí, explicar um pouquinho melhor depois. Nível do Bárbaro ali tá 6 no nível 1, né? Beleza, então a gente já sabe que é isso daqui, cara. Tá na Montanha do Porco, é o Barril de Bárbaro. E agora a gente vai conhecer aí as imagens da gameplay do Barril de Bárbaro. Então se liga só, vamos lá, vamos conhecer tudo isso que vazou do Barril de Bárbaro. Então é o seguinte, galera, estamos aqui com a primeira imagem, que é óbvio, sempre a galera do Opejit Studio acaba descobrindo algumas coisas e mostrando pra galera. Galera, essa aqui é a primeira imagem que a gente vai ver o Barril sendo arremessado. E a gente vê que lá dentro tem um Bárbaro que tá rolando lá dentro. Ele é arremessado ali numa tropa lá no meio que não dá pra identificar muito bem qual é. Mas ele é arremessado ali da Torre do Rei do Azul pra ir pro meio da... Ali no meio, né? Na meiuca, lá na ponte. Cara, a gente vai ver um pouco porque é bem diferente e a dinâmica dessa carta é muito bacana também. Vamos lá, na próxima imagem é essa daqui. Dá pra gente ver um pouco melhor ali, ele rolando ali, cara. E pelo que falaram pra gente, tudo que tiver no caminho vai tomar o dano, que é aquele dano que mostra lá o de 180. Então a gente tem que identificar que ele pode destruir, sim, esqueletos. Cara, eu vou falar pra vocês um pouco melhor depois. Bom, vamos lá. A próxima imagem que a gente vai ver é essa daqui contra um cemitério. Ele é jogado ali contra um cemitério que tem os esqueletinhos. E aí a gente vai ver quando ele cai o que acontece. Primeira coisa que ele cai... Quando ele cai o que acontece? Ele explode. E pelo que a gente vê aqui, ele explode e mata os esqueletinhos na explosão. Bom, na queda, na hora que explode, ele mata os esqueletos e nasce, sim, um bárbaro lá de dentro. Nasce não, já tava lá dentro, né? E aí a outra imagem que eu quero mostrar pra vocês e que essa é interessante, aí você vai ver o poder dessa carta, é esta imagem aqui também, galera. Ele vai dar dano lá na bruxa sombria. Pelo que eu entendi, ele tirou tudo aquilo de dano na bruxa sombria. Então, a gente vai ver que ele vai dar trabalho, sim. Pode tirar uma boa quantidade de vida das tropas também. Mas o que é melhor ainda nesta carta, que eu considero muito forte também, é a próxima imagem. Essa imagem aqui contra uma princesa. A gente sabe que o tronco mata uma princesa na hora que é rolado, é óbvio. E é isso, acabou. Agora, olha a diferença, galera. Pelo que eu vi aqui, é o seguinte, galera. Olha, ele é arremessado na princesa e na hora que ele explode, ele mata a princesa. E o que que tem isso demais, cara? É que ele ainda nasce um bárbaro, cara. É muito louco. Então, ele mata a princesa, deve matar, sim, os goblins, por exemplo. Mata esqueletos, então todas essas tropas, goblins com dardo, deve morrer, sim, para o barril de bárbaro. Só na queda, no rolar, né? E no explodir. Então, além disso, ainda tem a possibilidade de utilizar o bárbaro que acabou sobrando lá, que ficou na tela. Então, é mais uma tropa aí que estará entrando na arena do adversário para poder te ajudar. Pelo menos distraindo as tropas para alguma tropa de trás. Então, você, além de quebrar a princesa, quebrar os goblins, você ainda tem um bárbaro que surge dela. Olha essa outra imagem aqui também, com o mago elétrico. Pelo que a gente vê ali, provavelmente este é o dano que ele deu no mago elétrico. A gente vai ter que ver aí melhor se é isso mesmo. Mas as imagens deixam a gente meio malucos aí, cara. Eu quero ver, realmente, jogando com ela, qual é a possibilidade de estratégias com ela. Mas eu acho que uma carta que custa 3 de elixir e que tem aí a possibilidade de matar tropas, como o tronco faz, e ainda solta um bárbaro, por um de elixir a mais, pode ser muito importante numa estratégia. Lembrando aí que a gente não dava nada para zaps, e hoje o zaps, o eletrocutadores, né? Quero dizer que eu chamo de zaps. Ele é muito importante, tá muito forte. Imagina uma carta dessa que faz a mesma função no tronco e por um a mais ainda solta um bárbaro na tela. Um bárbaro que pode, de repente, salvar sua torre, ou que, de repente, pode ajudar num contra-ataque, distraindo uma tropa, e aí as de trás vêm e conseguem dar dano na torre do rei. É muito complicado, pode aparecer muitas estratégias bacanas com ela, e é isso que eu quero saber. O que você achou dessa carta, dessas imagens que vazaram e que estão já na internet sobre o barril de bárbaros? Comenta aqui embaixo, cara, comenta aqui embaixo o que você acha dela, se você acha que ela realmente está muito forte, se você acha que vai dar para fazer algumas estratégias muito bacanas, ou se você acha que, por enquanto, não. É muito, muito conversa e não muda muita coisa, já tem o tronco, eu não precisava dessa carta barril de bárbaro. Me comenta aí que eu quero saber e vou dar coraçãozinho para todo mundo que chegar comentando primeiro aqui, galera. Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se liga só porque é o seguinte, amanhã, 19 horas, tem uma live aqui do torneio que dá 3 vagas, 3 vagas, uma próxima fase para a seletiva da Seleção Brasileira de Clash Royale. Então amanhã tem live, 7 horas da noite, não esquece, domingão, 7 horas, live, valendo vaga, na Seleção Brasileira de Clash Royale que vai representar o Brasil nas competições este ano. Beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, já deixa aquele like aqui embaixo, ajuda aí com o like para ajudar bastante o canal e, é claro, se inscreve no canal. Tamo junto, galera, é nóis, um abraço. Fui! 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 Fui!